Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do grupo Evisa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Evisa Present. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a representante para o mercado brasileiro do Fanshawe College, Débora. Está conosco aqui. Tudo bem, Débora? Olá, tudo bom pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Sou a Débora Saraiva, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Obrigada, Evisa. Sou representante do Fanshawe College para os brasileiros e somos parceiros da Evisa Education. Que bom. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Fanshawe College. Maravilha. Obrigado, Débora, por ter aceitado essa participação no nosso Evisa Present. Está muito bom. Débora está com um background super especial do Fanshawe, muito bacana. Ela veio preparada. A ideia do nosso bate-papo aqui hoje, pessoal, é mostrar, levar para vocês, apresentar para vocês o Fanshawe, um dos colleges, se não me engano, posso dizer isso aí, um dos top 5 colleges que mais cresceu e desenvolveu no Brasil, para o mercado brasileiro. Então, acho que muito isso graças a vocês aí, né, Débora? Você e o time do Brasil estão fazendo um excelente trabalho, divulgando. O college tem crescido muito. Particularmente, eu amo trabalhar com o Fanshawe, eles são muito simples e fáceis de acessar, de trabalhar, etc. Eu vejo que o college está se preparando muito bem para receber os estudantes internacionais, né? Ah, Eduardo, eu fico muito feliz também com esse feedback, porque esse é um trabalho constante nosso, de monitoramento, né, dos nossos serviços. O departamento do Fanshawe Internacional tem vários recrutadores, né, que são os representantes locais em várias regiões do país, do mundo, na verdade. Eu estou aqui representando o Brasil e nós somos um time, né? Aqui no Brasil, a gente tem eu, tem o Daniel e temos também a Letícia, né, que faz parte do nosso marketing. Então, a gente trabalha em conjunto para atender toda essa demanda que a gente tem de estudantes interessados no Brasil e caminhando para a excelência mesmo pela satisfação do estudante e dos nossos parceiros, como a Evita. Bacana. É, eu acredito que o Fanshawe, como college, instituição pública do Canadá, entendeu antes de vários outros essa dinâmica que é o processo da educação internacional e a dinâmica que é trabalhar, pelo menos, com a América Latina. Como que é a procura, como que é o vai e vem de documentos, etc. Por isso que ele tem montado um time muito bom com vocês aí e que tem dado certo. Eu vejo que o tempo de resposta de vocês, agilidade nos processos, o tempo de resposta do Admissions no Canadá também é muito bom, né? A gente tem um prazo muito bom para aplicar, receber uma resposta, uma offer, etc. Isso é muito bom. Débora, eu queria que nesse bate-papo hoje a gente conversasse muito sobre o Fanshawe College em si, a cidade de London, né? Apresentar ela para os brasileiros, todos os pontos importantes que você enumera aí nas suas apresentações. Vamos comunicar bem para o nosso público a cidade, as empresas que fazem parte das parcerias com o college, o dia-a-dia do estudante. Uma informação bem prática para mostrar para o estudante que o Fanshawe é uma excelente opção para ele escolher estudar. A London é uma excelente opção de cidade para ele morar e etc. Bacana. Então, eu vou começar aqui, né? Compartilhando essa apresentação que eu fiz com todo cuidado, com todo carinho. Porque é difícil até resumir, né? Tudo que a gente tem a oferecer, mas eu acho que essa oportunidade é ótima. Porque a gente vai tentar cobrir todos esses pontos, que é um conjunto de fatores, né? E vocês precisam levar, né? Os estudantes precisam levar em consideração muitos fatores para tomar essa decisão que é de mega importância. E vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Fitchell College, tá? Nós somos uma faculdade, esse termo college, né? É o termo conhecido como faculdade pública do governo canadense. Nós fomos... Nós inauguramos o nosso primeiro campus ali em London, nessa cidade de London. Em 1967, nós tínhamos ali a intenção, né? De prover mão de obra qualificada e técnica para a indústria local, né? Então, como você já... Você deve bater nessa tecla sempre, né, Eduardo? Da diferença da universidade para o college no Canadá. Então, o Fitchell, como outros colleges, tem esse intuito, né? De realmente trazer a necessidade real do mercado de trabalho das empresas para os programas, para que o estudante consiga se preparar da melhor forma e já poder se inserir de maneira mais eficaz e rápida no mercado de trabalho local. Então, para vocês terem uma noção, que esse é um termômetro muito importante para vocês avaliarem também a magnitude de uma faculdade, né? De um college. Então, os cursos que a gente abre, é preciso ter toda uma aprovação. Primeiro, a gente faz um mapeamento, né? Junto com o governo, para saber quais são as áreas de demanda naquela região. Então, o fato da gente ter hoje, né, em 2023, mais de 220 programas é, de fato, assim, um ótimo termômetro para vocês observarem como é o mercado local naquela região, né? Excelente ponto, né? O mercado é superaquecido, uma cidade grande, né? Pensando em padrão canadense. Excelente ponto que você trouxe. É verdade. Então, hoje a gente tem cerca de 21 mil estudantes no total. Desses 21 mil, a gente tem 8.500 estudantes internacionais. Esse também é um dado super relevante, porque os estudantes querem ter essa vivência também com estudante doméstico. Então, é basicamente ali um terço da nossa população. Um terço, né? São estudantes internacionais. E quando a gente fala estudante doméstico, não necessariamente é aquele estudante canadense. Um brasileiro pode ser um doméstico, né? Eu acho que a maioria tem esse intuito, quando vai para o Canadá, de, obviamente, ter uma experiência, mas de depois permanecer, né? Dado esse investimento que foi feito, acho que a intenção principal da maioria é, depois de dar continuidade, de, quem sabe, virar um residente permanente e depois doméstico, né? Um estudante canadense. Excelente ponto. Eu já vou abrir um parênteses aqui, já explicar para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que você quer dizer que um brasileiro pode ser um doméstico. Sim, um brasileiro que vem para cá com filhos, vira piar, né? E já é um residente permanente aqui no Canadá. Quando o filho desse brasileiro, isso, de qualquer outro cidadão, de qualquer outro país do mundo, vai para um college, vai para a universidade, ele é considerado um estudante doméstico, igual um canadense, pagando as FIIs de canadenses, com as admissões de canadenses, tudo exatamente igual. Por isso que a Débora está querendo dizer que um brasileiro pode ser um estudante doméstico, e aí o que ela está explicando, desse número aí de 30% de estudantes internacionais, com visto de estudante, que aplicou, veio aquele processo tradicional, e os outros de estudantes domésticos, sendo canadenses, filhos de canadenses, filhos de imigrantes, pessoas de várias nacionalidades, etc. É um mix muito rico de nacionalidade que faz do Fenshom ser uma excelente opção, né, Débora? Muito boa essa pontuação mesmo. Então, é mais nesse sentido de, olha, eu vou para estudar no Fenshom, eu vou como estudante internacional, mas vou ter uma troca, e essa troca cultural com os estudantes domésticos dentro do campo, isso faz toda uma diferença, porque eles têm uma vivência diferente, né? Eu acredito que muitos dos estudantes até pensam e cogitam, não, mas seria ideal se eu fosse através de um empregador, iria me poupar tempo, né, ou recursos financeiros, mas começar num país novo, né, numa área, né, que você ainda não tem conhecimento da cultura, através de um college como o Fenshom faz toda uma diferença por conta dessa vivência e dessa troca cultural, que é super importante. A gente hoje tem mais de 120 nacionalidades dentro do campus, e nosso departamento internacional, a gente trabalha arduamente para ter equilíbrio nesse número de estudantes internacionais, porque esse é um motivo de satisfação dentro da sala de aula, né, dos nossos estudantes. Então, o Fenshom cresceu muito, né, e esse crescimento veio muito em função da cidade de London, que também cresceu nesses últimos tempos, e hoje a gente é um dos maiores colleges do Canadá, estamos presentes em London, vou contar depois ali no próximo slide, as nossas regiões ali em London, e nos regionais, nas cidades vizinhas, e também temos um campus em parceria com a Islac College, em Toronto, bem no centrinho de Toronto, maravilhoso, a gente fez até a inauguração oficial agora recentemente, mas já temos estudantes no campus desde setembro de 2022, acredito que você já tenha pontuado aí com os representantes do Fenshom. Locais, é. É, então, isso é importante vocês entenderem que é um college que está sempre se renovando, né, que está sempre em crescimento. Atualizando. É, se atualizando. A gente abriu na pandemia, praticamente, né, então, para a gente conseguir uma aprovação em meio da pandemia, é porque realmente existe demanda para toda essa área. Perfeito, já deixando, pegando a sua deixa, na verdade, quem quiser saber mais do Fenshom de Toronto, a gente gravou um Evisa Presence com essa equipe, procura aí no YouTube, você vai ter muita informação sobre o Fenshom de Toronto, hoje a Débora vai falar de London e das outras cidades que formam a Region de London. Enquanto você está preparando aí o slide, Débora, deixa eu explicar para quem está nos vendo e não entende um pouco da geografia do Canadá, London é a principal cidade de uma região metropolitana que tem outras cidades próximas, e ali eles formam uma Region, tem um nome essa Region, e então tem, por isso que tem campos em cidades próximas, então é uma região metropolitana muito boa, muito grande, com mais de 600 mil habitantes, né, porque esse número de 500 mil acho que é só de London, né? Sim, é London e a grande London também, né, cerca de 500 mil, a cidade cresceu muito nesses últimos anos, né, então hoje a gente é a 15ª cidade em termos populacional, então foi muito em função mesmo também, até a pandemia ajudou bastante, porque é uma cidade muito arborizada, né, eu até trouxe essa fotografia, né, num dia de clima, né, bem agradável ali de outono, mas é uma cidade que cresceu muito nesses últimos anos, muitas indústrias chegando, e não só indústrias, mas empresas de todos os setores, hoje a gente tem empresas ali, né, centro de distribuição da Amazon, temos a Canadalife, que é uma seguradora bem grande do Canadá, a Labate, que é a nossa empresa ali de bebidas, né, tem a 3D, né, então são muitas indústrias, porque antigamente o pessoal pensava, não, vou abrir uma empresa, vou ficar aqui do lado dos Estados Unidos e tal, mas com o passar do tempo, eles foram observando que essas cidades menores, elas também tinham muito a oferecer, então a logística de London ajuda bastante, né, a gente tem um aeroporto internacional na cidade, o que ajuda a escoar, né, e também produtos, então essa área de supply chain é muito forte, é uma cidade que tem um custo de vida, né, quer queira, quer não, é um custo de vida mais baixo do que um grande centro, a população ainda é, de imigrantes ainda é pequena, né, 20% da população é imigrante, então até o Fenchel, né, como eu falei ali, aquele um terço é um reflexo também da população ali local, e na cidade se encontra ali 140 idiomas diferentes, né, então essa troca cultural é o Canadá, né, de uma forma ou de outra, né, esse multiculturalismo do Canadá está presente em London também, então eu acredito que assim, além do fato de saber, olha, essa região, né, eu vou encontrar empregos, comprovadamente a gente já tem dados que prova, né, que nossos estudantes conseguem emprego tanto durante o tempo do programa como depois de formado, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é observar o custo de vida da região, tá, se essa cidade atende o seu orçamento, então a gente tem dados ali que comprovam que o custo de vida consegue ser um pouquinho menor, né, cerca de 22% isso, e o reflexo maior é no aluguel, né, se a gente olhar, se a gente observar, de uns anos para cá, se conversar com pessoas locais, eles vão falar, mas o custo de vida em London cresceu, aumentou, obviamente, né, veio a pandemia, esse boom aconteceu não só no Canadá, mas no mundo todo, né, a gente tem um país ali, então, mas ainda assim, dados hoje, né, atuais, a gente observa que o custo de vida é mais baixo do que em grandes centros. Outro fator, né, além do custo de vida e da empregabilidade local, é se você se adapta a essa região, é uma cidade de 500 mil habitantes, não é uma cidade, assim, abarrotada de gente, né, quem está querendo um estilo de vida mais tranquilo, mais calmo, é uma cidade que tem proporção ideal, e o Canadá, mesmo as menores, tem uma infraestrutura excelente, né, você não precisa sair de longo. Exato, eu sempre digo isso, uma cidade de 500 mil habitantes, numa região metropolitana com mais cidades ainda, tem toda a infraestrutura para que a pessoa não precise de Toronto, não precise das grandes capitais, ela tem tudo ali, e tudo próximo também, né, então, concordo 100% com o que você está trazendo, e a região está muito bacana, ela está em uma região muito estratégica, né, geograficamente falando. É, tem essa questão estratégica para as empresas, estratégica também para a população, né, porque o estudante internacional, o imigrante, ele quer estar perto, quer baratear o custo de vida, mas quer estar perto de Toronto, duas horas pode ir a Toronto, passar um fim de semana, até no mesmo dia se quiser ir, não bate e volta, a Niagara Falls, passar um, curtir um dia ali em família, ou curtir um dia, né, de passeio mesmo, né, tem vinícolas ali em Niagara, a própria Catarata de Niagara também já é um passeio e tanto, a cidade, uma curiosidade sobre a cidade, né, a Unesco elege algumas cidades no mundo, e a London foi escolhida pela Unesco como sendo a única cidade do Canadá como a cidade da música, porque o apelido, o apelido da cidade é The Forest City, esse é o apelidinho carinhoso da cidade, por conta dessa quantidade de florestas e de parques, né, que tem na cidade, são mais de 470 partes. Então, nesses parques, tem atividades no inverno, no verão, no outono, em todas as estações, e são atividades culturais, feiras, tem apresentações, shows internacionais, o Summerfest, por exemplo, né, um festival que acontece, né, e vem artistas do mundo inteiro. Então, é uma cidade vibrante, sabe, que você vai ter coisas para fazer, se entreter dentro da cidade. Sem dúvida. Aí, tem esse tempo ali, o commute time, que é esse tempo de deslocamento, já foi um estudo feito, né, quanto tempo em média, não tem um trânsito, né, caótico na cidade, 22 minutos, é um tempo médio ali, de deslocamento do seu trabalho, e a sua casa, tem as praias de lago, eu trouxe aqui a fotografia, né, Grand Band, e Port Stanley, fica ali cerca de 45 minutos, a 60 minutos, é praia de lago, mas, é pra gente aqui do Brasil, né, que não está acostumada, mas morando numa região ali de London, você vai sentir falta, às vezes, né, de contemplar o mar, e faz até bem, né, na natureza. Faz muita falta. E aí chega o verãozão, que está fazendo aqui, calorzão, você pega o carro, faz um piquenique, vai pra uma praia de lago, já dá pra gente dar aquela relaxada, e matar um pouco dessa saudade. E é muito importante isso, faz total diferença. É, o social é muito importante, né, pra sua adaptação, e até o custo, né, eles fazem ônibus no verão, indo todos os fins de semana, pra região, horário já determinado, cinco dólares, você vai e volta. Então, é um passeio barato, que você vai se distrair, e fazer amizades, né, e conhecer mais gente, eu acho muito bacana. Então, é todo esse conjunto de fatores, Eduardo, que faz com que os estudantes escolham, né, estudar no Fenchel, tem que avaliar a cidade, tem que avaliar a estrutura do college em si, né, da reputação, a qualidade, e os programas, né, que aí eu vou falar. em seguida. Acho que já tá muito bem apresentado, você pôs uma foto, um texto sobre esportes, pra quem gosta de esportes, tem campeonatos, tem campeonatos, não, tem time, tem campeonatos, tem atividade, padrão norte-americano, ginásio de hockey, ginásio de basquete, aquela mesma infraestrutura e festa, padrão norte-americano, né, em Ontário tem muito isso, e London não fica atrás, não, o time de London de basquete, o time de London de hockey, é muito famoso regionalmente aqui em Ontário, com certeza. É que a gente aqui no Brasil não tem esse hábito, né, do basquete, o hockey é tudo, né, pro Canadá. E o time lá de London se sobressai bastante, tem futebol, tá, eu vou falar depois dos nossos serviços, e dos esportes que os estudantes podem praticar no Fenshaw, mas eu acho que esses dois são os mais relevantes ali, da região de London. É, não, você vai falar dos times e das atividades que jogadores, os estudantes podem ser atletas, né, do perfeito e representar o college. Esses dois que a gente acabou de falar, pessoal, são times profissionais, da liga profissional canadense, tanto de hockey quanto de basquete. O que a Débora vai falar ainda, se você é um atleta e quer ser um estudante do Fenshaw, é a possibilidade de você ser um atleta e representar o college nos campeonatos universitários, nessas ligas de college e universidades, que a gente também vê muito, né, no padrão americano, né, dos filmes e etc, a gente vê muito isso, e aqui no Canadá também você pode viver isso, com certeza. Legal, vamos lá. É, você pode ser atleta, e pode assistir também, né, no Budweiser Garden, no centro de London, que é um espaço ali de entretenimento, tem vários shows internacionais, tem espetáculos da Broadway, tem esses jogos para você se entreter lá, assistir uma partida à noite, faz todo aquele estilo lá, eu acho que todo mundo já deve ter sonhado em assistir um jogo desse no Canadá. Então, Budweiser Garden, quem estiver aí pesquisando em London, já busca aí essa área que é bem conhecida, esse local. Então, vamos falar agora, Edu, sobre os campos, né, que a gente tem na região de Ontário. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, porque, como eu falei, são mais de 220 programas, e nem todos comportam uma única região ali, um único campo. O Fenchel, em 1967, a gente abriu no campus principal, que a gente chama de Main Campus, que fica nessa rua da Oxford Street, foram três prédios, e aí, conforme a cidade cresceu, a demanda cresceu por programas, aí a gente foi aumentando. Hoje, esse campus da Oxford Street tem 30 prédios interconectados, São um monte de programas ali. Então, é uma vida... Aquelas imagens de filme, né, porque a gente imagina ali, ah, eu vou para uma universidade, se eu quero ter aquela vivência daquele campus universitário. Não. No Canadá, os colleges têm a infraestrutura, principalmente o Fenchel, daqueles filmes que você vê na televisão. Então, são 30 prédios interconectados, sua vida é ali. Agora, tem outros campos que a gente precisou abrir para atender a demanda, e não só de questão de demanda, porque a gente quis espalhar em termos de localização. A gente pegou ali a escola de Digital and Performing Arts, que são esses programas ali que envolvem a parte de teatro, teatral, né, de artísticas. Vamos fazer ali... Produção, né? Produção de roupas, de roupas, de custom production. Então, a gente colocou ali naquela região, por quê? Porque ali a gente já tem um teatro, que é aberto ao público. A escola de turismo, hospitalidade culinária é no downtown também, porque a gente tem um restaurante que é aberto ao público, e aí os estudantes que estão nessa área, eles podem atuar no próprio restaurante do Fenchel. Então, tudo tem um motivo de ser, né, de estar ali. Isso é legal. Tudo tem um porquê e tudo liga, né? É, aí a gente tem o campus de transportation, com programas ali voltados para essa área, né, de transporte, de veículos, né, a parte agrícola também, que é muito forte nas regiões, né, mais ao redor de London. Então, a gente tem um campus só de transportation technology, que é bem pertinho desse da Oxford Street, mas é um campus, assim, fenomenal de infraestrutura e de tecnologia também. Aí temos o campus do downtown, que é bem no centro de London, com essas duas escolas. Temos o London South, que é um outro campus mais ao sul da cidade. Aí é um prédio só com programas de pós-graduação. Ah, legal. E é o mais novo campus que a gente abriu, e é voltado só para estudante internacional. Então, ele já tem toda a faculty, todo o corpo ali, né, de apoio, de suporte aos estudantes, também tem um olhar todo mais, né, desenhado para o estudante internacional. E foi uma região que a gente escolheu também por conta de facilidade de aluguel, de moradia. Logo em frente, tem um shopping center, que os estudantes podem também trabalhar part-time, de uma forma mais rápida e cômoda. E temos o hangar, né, dentro do aeroporto internacional, que eu acho que é esse que realmente impacta os estudantes, mesmo de quem não quer estudar essa área de aviação aeroespacial. Então, o Fenchel tem um hangar dentro do aeroporto internacional para programas de aviação. Então, isso é muito único, né, muito diferencial nosso. E são, todo o treinamento são feitos ali, todo o treinamento é feito dentro das aeronaves da Diamond's Aircraft. Então, é bem, é a coisa de última tecnologia. Então, se tiver algum estudante ali interessado nessa área de aviação, pode vir para o Fenchel. A gente vai ter o maior prazer em explicar sobre todos os programas e as possibilidades. e temos o Jornalais. Conta, fala, Eduardo. Já que você falou desse campus específico de aviação, que é uma área que eu, particularmente, sou muito fascinado, gosto muito disso, a gente está falando de programas para pilotos, programas para técnicos, manutenção, concerto, etc., ou os dois? Que tipo, quais são os programas na área? Os dois? É, a área de... Se você quiser ser piloto de avião, pode estudar no Fenchel, e já tem o curso com as horas também? Sim, aí o estudante pode, né, tanto ser piloto comercial ou não, né, aí depende, mas para você pilotar de fato, aí você vai poder fazer as horas de voo lá dentro do Fenchel, mas a gente faz em parceria essas horas de voo, e a gente também tem a parte de manutenção de aeronaves. Então, tem as possibilidades. Nossa, maravilhoso. Show. Beleza, manda. Segue aí. Aí tem os campos regionais, você ia falar. Os regionais, né, os regionais são cidades vizinhas, né, que ficam ali 30, 40 minutos, até uma hora de distância desse campus principal. Esses outros campos que eu falei, do downtown, London South, parece, né, que é longe e tal, mas é dentro desse tempo, de 15, 20 minutos. 20 minutos, fica claro, tranquilo. Os regionais é que são as cidades vizinhas, que é Simcoe, St. Thomas e Woodstock. Aí são cidades de menor proporção. Se a gente está falando de London, que é cerca de 400, 500 mil habitantes, essas cidades são bem menores. São programas pontuais, que a gente precisa, porque o centro de comunidade dos colleges no Canadá é muito grande. Então, a gente precisa atender a comunidade local, a demanda. Então, cursos ali, de repente de construction project management, a gente tem no campus de St. Thomas, porque a cidade está crescendo para essa região. Então, a gente abre cursos, realmente, que são pontuais ali para aquela região. Então, às vezes, a gente tem estudantes interessados em agribusiness. Aí o estudante vai ali para a SINCOE, para fazer agribusiness. Mas tem que ter em mente de que, olha, é a vivência que eu quero? É uma cidade menorzinha mesmo que eu quero? Tem estudante que já tem parente lá, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que nunca ouviu falar de London, em Ontário. Só ouviu falar de London no UK. Mas tem gente que vem porque o familiar, um primo, um amigo, um tio, já mora ali. E são casas, são regiões ali residenciais de casas maravilhosas. Então, tem gente, eu tenho demanda de estudante brasileiro que vem específico porque quer ficar nessa região. Mas avalia direitinho, né? O estilo de vida. para poder optar. E o campus ali de Toronto, em parceria com a Ailac College, que não vai ser o foco hoje, mas é um campus maravilhoso, bem localizado, com todo esse olhar também, né? Da parceria com a Ailac, que é realmente incrível, né? Um college privado de primeira linha. Isso é um programa que a gente também tem específicos ali de demanda na região de Toronto. Perfeito. Show de bola. Bom, vamos falar de curso. Vamos falar do que o Fashion tem para oferecer para os nossos clientes. Putz, você falou, mais de 200 programas. A gente sabe que tem muitos cursos. mas a gente sabe que vocês têm aqui alguns cursos chaves, né? Que vocês têm mais procura, têm mais estudantes interessados, têm mais uma familiaridade, ou algum diferencial, alguns cursos que são, pelo menos em Ontário, só o Fashion tem, ou poucos têm. Fica à vontade em apresentar para nós o que você tem aí do Selling Point desses programas específicos. O que eu quis fazer aqui, na realidade, como vocês já sabem, são mais de 220 programas, né? A gente fala curso, porque é uma realidade nossa, cursos, né? Mas no Canadá, a gente chama de programas. Então, assim, são mais de 220 programas e nas mais diversas áreas. Tem design, tem área de health sciences, tem área de public safety, tem área de building technology, tem muitas áreas de estudo, né? Só que eu não vou aqui me adentrar em todas essas áreas, eu busquei pegar os highlights das principais escolas. Então, a escola de business, que é a nossa maior escola onde se concentram o maior número de programas e também de estudantes, tá? E, de certa forma, como a gente representa aqui o mercado brasileiro, é o que a gente vê que os brasileiros, né, mais buscam. Mais buscam, tá? É. Nessa área de business. Dentro de todos esses programas que eu vou falar hoje, tudo que está em vermelhinho, eu coloquei os top 10 programas que foram escolhidos para esse intake agora de setembro dos brasileiros que estão começando conosco agora em setembro. Show. É, só para você. Porque tem muitos estudantes que gostam de saber disso, né? Bom, com certeza. E eu gosto do jeito que você apresentou aqui, que você vai me dar a oportunidade de comentar junto com você de uma coisa muito importante para quem está nos vendo e não está tão familiarizado com o sistema educacional canadense. Você colocou e dividiu aqui os programas por Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Graduate Certificate e Honors Bachelor Degree. Então, a gente pode explicar, antes de você falar dos programas em si, o que é cada um para o brasileiro fazer aquela tradução e entender. Poxa, o que é um diploma? O que é um Certificate? O que é um Graduate Certificate? Fica à vontade em explicar isso para eles. É, toda essa didática foi pensada também, porque é um choque cultural, né? Essa mudança para o Canadá, apesar dessa multiculturalidade realmente ser uma parte benéfica, mas vocês têm que ir vencendo esses desafios. Eu acho que o primeiro grande desafio é qual programa escolher. Então, tem que levar em consideração as suas afinidades, tem um autoconhecimento envolvido ali, né, também, de, poxa, será que eu me identifico? Tem estudante... Mas tem mais. Hã? Tem mais. Tem mais. Além do que você está falando, eu acho que tem mais e eu vou completar com a Nox Expertise aqui na Evisa. Tem que fazer sentido para o oficial de imigração aprovar teu visto. É óbvio que a Débora não vai entrar em detalhes aqui de cada curso. Se vocês quiserem saber mais, entrem em contato conosco, marcam uma consulta aqui na Evisa. Eu vou estar aqui, a minha equipe vai estar aqui totalmente preparada para apresentar o fecho para vocês e mastigar cada programa, explicar todos os detalhes para você, obviamente, né? Mas eu acho importante você falar isso, essas diferenças, as pessoas têm que entender. hoje eu sou um profissional de tal área, quero fazer um curso X para ampliar minha carreira, os meus conhecimentos, dar um upgrade e contar essa história na aplicação do meu visto para eu ter o visto aprovado. Esse quebra-cabeça precisa encaixar todas as peças, né? Tem que encaixar as peças para a própria pessoa. Essa narrativa é importante para você contar a sua trajetória, né? Antes mesmo de você escolher, você já faz essa narrativa para você ver se aquilo está fazendo sentido para você. E também, como o Eduardo falou, tem que ter o visto aprovado. Então, essa é uma outra etapa que não dá para você fazer essa escolha sem pensar no depois, né? Da aprovação do visto. Então, realmente, é muito importante. Então, essa escolha, ela norteia todos esses fatores. Aí, por isso que eu achei importante separar essas categorias de programas para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. O que é um Certificate? O que é um Certificate, né? Então, essa é a primeira categoria de programa que a gente tem aqui dentro do Fenshaw, que é um curso de um ano de duração. Então, é para aquele estudante que não tem, só tem concluído o ensino médio, que não tem nenhum contato, por exemplo, terminou o ensino médio e quero fazer um curso, mas não tenho certeza se eu gosto da área de business. Faz um Business Fundamentals, que é um curso de um ano que vai te dar uma visão geral do que é o business e principalmente no Canadá, mas não só no Canadá, no mundo inteiro. Mas vai te abrir um horizonte para depois você dar uma continuidade lá para onde você, de repente, quer se especializar. Então, o Certificate tem essa proposta, né? De ser um curso rápido, mas não necessariamente para o estudante que terminou o ensino médio somente não. Então, alguém que é ali da área de, digamos, uma área totalmente diferente, porque aqui a gente está falando de business, mas a gente também tem Certificate na área de design, a gente tem Certificate na área de tecnologia, então tem profissionais de saúde, o pre-health. Então, tem profissionais que estão numa área e querem migrar para outra, mas não tem certeza absoluta de que realmente vai se identificar e quer, de repente, testar. Então, esse seria um caminho do Certificate, mas tem que avaliar por quê. O Certificate é um curso de um ano, então o estudante vai poder estudar e trabalhar durante esse um ano e quando eu falo um ano, a maioria das vezes são oito meses, dois períodos. Oito meses corridos, dois termos, dois semestres, né? Dois semestres, que no Canadá tem duração de quatro meses cada, terminou esses oito meses, o estudante está elegível a pedir o seu PGWP, pelo fato de ter estudado no Fensh, que é um college público, aí ele vai pedir o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que é o visto de trabalho depois da conclusão do programa. Então é aquele visto só para ele se lançar no mercado de trabalho e trabalhar full time. Então tem que avaliar direitinho por quê? Porque esse PGWP ele é proporcional ao tempo do programa. Então se ele estudou um ano, esse PGWP vai ser de um ano de duração. Então tem que ver com toda a equipe da Evisa se isso vai fazer sentido e tal. Então, mas existe a possibilidade dos Certificates, ok? Perfeito. E o diploma? O que é um diploma? O diploma. Então, aí já é uma categoria, né, posterior ao Certificate, que é também para aquele estudante que terminou o ensino médio, mas não necessariamente se ele tiver um superior, ensino superior e queira um primeiro contato com essa determinada área, ele vai poder estudar. São cursos técnicos. Tem um estudante brasileiro que pergunta, assim, em nível de equivalência, né, mas será que isso vai trazer algum benefício para mim? Ou então um estudante que está terminando o ensino médio com 17, 18 anos, será que o diploma, se eu voltar para o Brasil, ele vai ter validade? Se for em áreas, né, de profissões não regulamentadas como o Business, esse curso equivale a um tecnólogo, né, que a gente vê aí, né, de dois anos, né, que está muito em voga. Então, ele vai poder pegar esse diploma e atuar aqui no Brasil e com o diferencial de ter estudado no Canadá, numa faculdade, né, de renome. De, com certeza. Então, a equivalência é essa, né, de, é como se fosse um curso tecnólogo, que vai ter dois anos, é, um técnico de dois anos de duração. Então, o Canadá é muito, é, muito focado ali de você se especializar em determinadas áreas, né, e o College vem atender essa demanda mesmo, de, vamos, é, de forma mais curta, é, capacitar ali para aquela pessoa seja expertise naquela, tenha expertise naquela área. Então, você escolhe, olha, eu vou fazer um business com enfoque em finance, eu vou fazer um business com enfoque em human resources, ou em seguros, ou em marketing. Ah, não, não quero me especializar, eu quero fazer um curso só de business de dois anos. Ok, tem o business puro e simplesmente com co-op. Mas tem essas ramificações ali que o estudante já pode, se ele já tiver uma noção de que quer entrar, né, se especializar naquela determinada área, ele pode já escolher. Certo? Maravilha, perfeito. Esse é o diploma. Aí você tem o advanced diploma, que é um plus do diploma, é isso? Um plus, é. Aí com um aprofundamento maior, porque aí já tem um ano a mais, né? Então... Que é o administration, né? O administration. Então, o estudante vai ter um aprofundamento, então, até em níveis, assim, de, de repente, profissões que ele possa competir ali com alguém que tem diploma, ele vai ter um diferencial, porque ele tem mais conteúdo, ele vai ter realmente um diferencial ali em termos de conhecimento, né? Vai ter mais um ano de estudo para além do diploma. E eu acho interessante contar dessa forma, né, de credenciais, por quê? Porque tudo no financial, você pode ir galgando. Então, você pode começar com um diploma e depois migrar para um advanced diploma. Isso pode acontecer muito com estudante que termina o ensino médio. Que os pais pensam, ah, mas eu quero que o meu filho faça um bachelor, né, degree. Eu acho importante. Pode cair por terra, né, esse conceito quando chega no Canadá, porque é uma questão cultural, a questão da qualidade de vida, independente do seu título, né? Mas, se ainda assim, for uma necessidade do estudante, ou ele sentir essa necessidade, por qualquer outro motivo, ele pode migrar todos esses créditos do diploma para um advanced diploma e depois para um bachelor degree. Perfeito. Seja no financial, que a gente tem as opções, ou seja em qualquer outro college, principalmente os que a gente tem pathway agreements. Então, o financial tem o departamento que faz esse agreement com outros colleges e outras universidades. Universidades, isso que eu ia falar, colleges e universidades. E universidades. Perfeito. Em London, em Ontário, em outras províncias e fora do Canadá também, tá? Existem esses agreements para o estudante fazer esse transfer, né? Para outras instituições. Perfeito. Então, o Honors Bachelor Degree é o famoso bacharelado que o Brasil tem, que é muito comum no Brasil. Agora, o que é o Graduate Certificate? Explica para os brasileiros. Então, esse termo de Graduate Certificate é de Ontário, né? Que são as pós-graduações. Então, as pós-graduações, elas podem ter um ano de duração ou dois anos de duração. E requer que o estudante, na maioria das vezes, aqui no caso de Business, ou tenha uma graduação superior em alguma dessas áreas correlatas, ou tenha uma experiência substancial ali naquela determinada área que ele está se propondo a estudar. Então, uma coisa ou outra. Então, tem que avaliar caso a caso. Ah, não tenho nível superior, mas quero estudar uma pós-graduação, porque já tenho uma certidade. Aquelas, né? Aquelas ideias, né? Já tenho uma certidade. Ou então, tenho experiência relevante na minha área, né? Experiência de trabalho. Então, vamos avaliar, vamos, né? Levar isso junto ao admissions, que eles vão melhor do que ninguém. Eu posso fazer uma pré-análise, né? Inicial, mas não é definitiva, porque eu tenho o conhecimento, mas o admissions vai poder realmente dizer se o estudante está apto a começar ou não, mas sempre leva em consideração que você vai estar numa pós-graduação onde parte-se do princípio de que você já tem algum conhecimento até... Exato. Vai ser mais puxada, né? Vai exigir mais do estudante. Mas ainda nesse assunto, já que você tocou nele, eu quero te fazer uma pergunta bem importante que pode aparecer na cabeça de todo mundo que está nos vendo. É possível que um brasileiro, ou um aplicante na faixa aí de 30, 40 anos, que já tem uma certa experiência no mercado, anos e anos de trabalho e tal, mas não concluiu nenhum curso superior. Foi isso que você quis dizer? A pessoa, ela pode aplicar para uma pós-graduação mesmo não tendo concluído nenhum tipo de curso superior? É, gente, eu estou falando isso porque, veja bem, vamos analisar caso a caso, né? Não pode... Não, porque a Débora falou e está pronto. Não, é caso a caso. Tem que... Isso é no âmbito educacional. Não estou falando, ah, mas depois eu não consegui imigrar, mas depois ficou difícil. Sim, relaxa. Fica tranquila. Vamos falando apenas das admissões, a parte burocrática da admissão. Por que eu estou te perguntando isso para ficar mais fácil quem está nos vendo e nos ouvindo entender? Normalmente, os graduates, são para pessoas que já têm ou um diploma, um tecnólogo no Brasil ou um bacharelado no Brasil. Normalmente, se a pessoa só finalizou o ensino médio e não concluiu nenhum curso superior, ela aplicaria para um diploma ou um advanced diploma. Pelo que você está me dizendo, o Fenshal abre algumas exceções quando ele é avaliando o resumir, o currículo de cada pessoa, o curso escolhido, o currículo dessa pessoa. É mais ou menos isso? Entendi certo? É isso mesmo. Aí o estudante tem que ser muito genuíno, né? Porque não adianta colocar ali informações no currículo, porque a gente vai precisar depois de comprovar de certa forma e depois vai ficar ruim até para ele, né? acompanhar as aulas se ele eventualmente passar nesse processo de admissão. Mas na página de cada programa a gente tem essas informações indicando ali, olha, ou isso ou aquilo. Mas pode gerar dúvidas, às vezes, as informações estão em inglês, é muita informação no site. Aí o estudante pode entrar em contato com você, que entra em contato comigo, que aí eu desvendo esse mistério. Mas sempre, nesses casos, quando já abre esse precedente para a experiência profissional, a gente nunca pode dizer que, ok, está aprovado. Não, porque até a experiência vai ser avaliada, né? Então, existe a possibilidade, mas sobre uma análise. Perfeito. Ficou claro, sim. Mas é uma boa notícia, né? Excelente, excelente. Pelo menos é uma opção, né? Não são todos os coletes que têm esse procedimento que vocês têm, então já é uma excelente opção, sim. Maravilha. O que mais você preparou para a gente nesse ano aí de escolas e cursos? Falando especificamente dos graduate certificates, eu acho que é importante também ressaltar que o Fenshão, muito antes, né, de muitos colleges, a gente já via essa necessidade crescendo aqui no mercado brasileiro de estudantes que, olha, eu quero ir pelo caminho da pós-graduação, porque já tenho uma graduação, já tenho experiência, mas eu não quero um curso de um ano de duração por conta do meu PGWP, etc. Então, o que a gente fez? A gente tem pós-graduação que já tem dois anos de duração, por exemplo, Research and Evaluation, que é uma pós-graduação ali para você tomar, cuidar dessa parte de pesquisa, de dados, etc. Essa é uma pós-graduação de dois anos, onde o estudante tem três períodos de aula, três termos e o quarto é um co-op. Inclusive, essa pós-graduação, né, então, assim, é uma opção de dois anos. Agora, vamos supor, eu quero, eu gostei da pós-graduação de Human Resources e também gostei de Project Management. Cada uma dessas pós tem uma duração de um ano apenas. Então, a gente facilita e flexibiliza esse processo de imigração e de admissão, que é o estudante já se matricular com essas duas pós, uma na sequência da outra. o que vai gerar um visto de estudos, né, uma permissão para o estudante com a duração desse programa todo, né, dos dois anos e ele vai ficar elegível a um PGWP, um visto depois de até três anos de duração, de dois a três anos. Perfeito. É o que a gente chama de dual letter, né, dual offer. Então, isso realmente foi um diferencial que a gente viu e a maioria dos estudantes, pelo menos aqui no Brasil, vai por esse caminho, porque de certa forma é bom, né, porque você tem dois enfoques diferentes. Sim, você se forma e vai ter duas especializações, duas áreas onde você é um especialista sabendo que o mercado canadense é focado no especialista. Muito bacana, muito bacana. Uma dúvida com, Eduardo, sobre isso, é que, ah, mas será que isso tem algum impacto financeiro em termos de desembolso de valores? Não. O estudante sempre paga antes de começar. Eu vou falar depois na hora da tuition como é o processo de pagamento. Então, o fato do estudante fazer matrícula em dois programas, isso não tem impacto em desembolso aqui para o Fenshaw. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui, eu escolhi, né, os programas dessa escola de tecnologia, que é a segunda maior escola. Então, quer queira, quer não, o Canadá, né, em todo o Canadá a demanda para os profissionais na área de tecnologia é imensa e não seria diferente aqui no Fenshaw College. London é uma cidade que é hub, né, também para essa área de tecnologia, muitas startups, muitas empresas nessa área. Então, a gente tem programas de diploma também, né, tanto na área de desenvolvimento de sistema, a gente tem os advanced diploma na área de security. Então, essa área também está crescendo bastante. Os advanced diploma, diploma, lembrando que são programas de três anos de duração, né, e a gente até traz, né, nessa parte de cyber security uma parceria com uma escola na Finlândia para troca de conhecimento nessa área também, na Europa, então, isso é bem bacana. Os graduate certificates, né, que são as pós-graduações nas mais diversas áreas, então, tem essa nova pós-graduação de inteligência artificial, tem game development management também, a gente tem health system management, information security management, tem mobile application, mas eu coloquei ali em vermelhinho que a web development and internet applications é, de fato, é a mais procurada em termos de tecnologia, tem as outras, obviamente, mas o diploma, de certa forma, porque nessa área de tecnologia, eu entendo que tem muita gente que também não é dessa área que quer ir para a tecnologia porque sabe que são bons salários, tem boas oportunidades, né, Então, um diploma faz todo sentido, que aí o estudante já pega do básico mesmo, né, o conhecimento. Perfeito. Então, a mesma linha de raciocínio, né, das pós-graduações, só que as pós-graduações, né, essa área de tecnologia, a exigência é muito maior, tá, de conhecimento. Faz sentido, né, já é uma coisa mais específica. Bacana. Ah, e a terceira escola que mais temos ali, estudantes, né, eu acho que pode ser uma surpresa para muita gente, até para mim, aqui no Fence, eu descobri que temos tantos brasileiros nessa área de indústria criativa, então, essa escola, né, de contemporary media, de design, de media em si. Então, a gente tem o certificado de pre-media para aqueles que não têm ainda nenhum contato que quer ter uma... Não tem nada, né, de experiência na área. E os diploma, então, Acting for Screening Stage, que é... Como é que se fala em português, gente? Agora me fugiu a palavra. Artes cênicas, né, para você realmente atuar. Atuar. Então, essa é uma área, porque, como eu falei ali, né, no início da apresentação, que a cidade de London é essa cidade da música. Então, com essa área, com esse título de música, vem toda essa indústria criativa, né, ao redor. Então, é gravação de filme, a cidade floresta com muitos parques cenários, né, quem pensa assim, ah, não, mas só tem gravação de filme em Vancouver. Não, as cidades menores, ali em London, a gente vira e mexe e vê seriados, gravações, aeroporto de London, toda hora, é cenário de filme. Então, tem muita oportunidade nessa área. Então, animação, broadcast, a gente tem Interactive Media Design também, que é um diploma de dois anos, bacana para quem quer entrar nessa área de mídia, jornalismo, Music Industry Arts. E eu vou dizer, esses nossos currículos nessas áreas são tão, tem um renome muito grande no Canadá, que a gente tem estudantes fora de London, domésticos, que vêm. Então, são altamente competitivos. O Music Industry Arts, por exemplo, é um programa que realmente a gente tem esse diferencial, aí tem apresentar portfólio, o coordenador do programa já recebeu várias indicações de Grammy Awards. Então, tem muitas, é bem interessante para estudantes que estão buscando essa área criativa, Game Design também, vários estúdios de criação de games ali em London. As pós-graduações, também naquele mesmo formato, se o estudante quiser visual effects, com fotografia, ou então 3D. Então, são várias oportunidades ali para os estudantes que estão pensando nessas áreas. Tem muita coisa, né? Muita coisa bacana. Agora, em setembro, tem um cliente nosso que vai começar o broadcasting com vocês, de Television, Film Production. ele está muito animado, muito bacana. É, não, e esse, o feedback que eu tenho, né? Eu estive lá em setembro do ano passado, esse ano vou novamente. Então, eu conversei bastante com esses estudantes de broadcast, eles estão realmente muito impactados com essa parte de tecnologia mesmo, né? Dentro da sala de aula, esses laboratórios que a gente chama, são muito bem equipados para essa área. Então, aqui, gente, eu já cheguei, porque o que eu pensei? Não, não dá para eu... Não dá para falar tudo, né? São duzentos e poucos programas. É, aí eu pontuei alguns mais relevantes, que eu acho que pode ser de interesse mais comum aqui no nosso mercado, no Brasil. Então, essa parte de Motive Power Technician da nossa escola de transporte, para quem realmente quer colocar a mão na massa, né? Então, tem voltado para automotivo e para diesel. Não vai lhe ser errado. Esse primeiro que você pôs em vermelho, esse é um curso que eu tenho muita procura, e vocês também têm. O que você pode acrescentar para quem está nos vendo sobre esse Healthcare Administration Management? Então, essa é uma pós-graduação de dois anos, né? Mais ou menos diferente, né? Não é de mais antigas, mas foi realmente uma demanda que a região ali de London foi sentindo, e eu acredito que isso deve ser um reflexo do Canadá, como toda a área da saúde, né? É alta demanda no Canadá, London é uma referência, né? Nessa área de saúde, porque é uma tradição já histórica. Começaram lá, anos atrás, as primeiras pesquisas para a insulina foi ali em London. Tem um museu da insulina em London. Tem uma grande universidade também em London, Fabric, curso de medicina, Western University. Isso. Então, tem muito essa área de pesquisa e inovações, né? Nessa área. E o que traz essa demanda, porque os profissionais técnicos da área da saúde, um médico, um dentista, qualquer que seja a área, ele precisa minimamente ter os processos organizados, né? E tudo foi... A tecnologia chegou e tudo isso precisou ter essa roupagem, né? Mais tecnológica. Então, esse programa de pós-graduação veio atender essa demanda de organização mais voltada para a tecnologia, para sistema, para spreadsheets, para toda essa parte de computação também. Você tem a parte de liderança, de gestão, mas eu acho que assim, eu acho que o mais relevante aqui, né? Nessa oportunidade que eu estou tendo de falar sobre esse programa é dizer que eu vejo que tem muitos estudantes da área da saúde que encontram uma certa dificuldade em qual programa seguir porque tem algumas limitações, né? É muito difícil mesmo. É muito difícil. Então, eu vejo que a área da saúde é como se fosse uma porta de entrada. O estudante precisa escolher uma porta de entrada que ele vá minimamente ali, está inserido na área da saúde e esse programa tem o intuito disso, do estudante conhecer o sistema de saúde canadense que é diferente e tal. Só que o estudante não pode ir chegando que, olha, eu vou atuar, vou colocar a mão na massa, não, é gestão. E tem um pormenor super importante desse programa que o primeiro ano dele é o Health System Information, que é lá daquela escola de tecnologia que eu estava falando antes. Sim. Então, em geral, a gente vê a área da saúde, né? As pessoas que, a área da saúde, paciente, é uma coisa mais humana. e aí, quando chega no, ah, não, eu vou escolher um Healthcare Administration porque eu quero essa porta de entrada. Ótimo. Eu acho que faz todo sentido porque ali vai te dar uma visão. É como se fosse aquele pre-health, o pre, mas só que não leva o acima porque é uma pós-graduação. Só que o estudante tem que ter uma identificação com essa parte de sistema, de computação e tal. A gente tem todo o suporte dentro do Fenchel para dar assistência, né? fora da sala de aula, além do professor, etc. Mas o estudante tem que ter essa identificação, sabe? Com essa área de tecnologia, de gestão, de computadores. Tem que gostar de uma, de um Excel, sabe? Mas tem demanda, tem muita demanda. Não, eu acho legal. Eu perguntei propositalmente para ouvir o que você tem para dizer sobre a sua experiência com esse programa e com os estudantes do college. Mas é o que você estava falando, que é o que a gente fala quando a gente atende um dentista, um médico, um enfermeiro, que fala que quer vir para o Canadá, quer estudar, quer ter o visto, quer ter uma experiência de trabalho e de repente quer ficar aqui. Não dá para virar médico da noite para o dia aqui no Canadá. Tem todo um processo burocrático, etc. Mas a pessoa vir fazer uma pós-graduação dessa, ter dois anos de visto, de estudo, depois mais três anos de PGWP, ela já está se preparando, ela já vai estar aqui no Canadá para se preparar para fazer essa transição e aí ver como que o governo de Ontário, o governo do Canadá exige para que ele possa validar o diploma dele de médico, de dentista ou de qualquer outro profissional da saúde para atuar aqui. Mas nessa ideia da gente trazer o estudante para cá é um curso que cai como uma luva porque você é um médico no Brasil, você é um dentista, você é um enfermeiro, você é um fisioterapeuta, psicólogo, etc. A gente pode dizer que você quer vir aqui aprender, gerenciar, administrar, cuidar de coisas que não fazem parte do seu conteúdo, do seu dia a dia técnico, mas que você vem aqui criar uma PFA para aprender coisas novas para que você possa dar um upgrade no teu currículo. E estando aqui, você começa a correr atrás dessa parte mais técnica de validação de diploma, etc. Então foi uma, é um curso que encaixa muito bem, uma pós de dois anos que é muito importante porque tem outras similares de um ano apenas, mas vocês fizeram um compilado muito bacana para dar dois anos e estender o PGWP de três anos que é extremamente importante, muito bacana isso. Não, essa é a top, está entre as top três aqui do Brasil. Então, de fato, alta demanda e background, aí precisa ter background na área da saúde. Imagina, porque eu tenho um cliente que nosso aqui da Evisa que fez esse programa com vocês, ele já terminou e hoje ele trabalha dentro do college, nessa área de health informatics, dentro do college e ele era médico no Brasil. Então, casa muito bem, dá certo e faz todo sentido. Às vezes o estudante vai com aquela ideia fixa de não, eu quero atuar nessa minha mesma área do Brasil lá e vai com aquela ideia fixa e encontra a porta de entrada, é importante, né, to work, entender o sistema e tal, mas de repente o caminho, né, se guia e você nem... Então, assim, eu acho realmente que essa é uma boa opção, é uma ótima opção, é só administrar ali as expectativas, porque, quer queira, quer não, é uma área de gestão, né? Perfeito. Lendo essa lista de cursos aqui que você trouxe também, eu queria te perguntar sobre um curso antes de você mover adiante. O que é o Intercultural Company? É uma... Esse... Está dentro do curso, né, de teacher, é um curso ou é uma pós-graduação? Essa é uma pós-graduação de um ano, né? Tá. Então, o nomezinho, né, diz ali, né, para você ensinar inglês para falantes de outras línguas, que é o que tem, né, no Canadá, né? É um professor de inglês, né? Isso. Mas esse Intercultural Contents, explica o melhor para quem está nos vendo, fala, poxa, eu sou professor de inglês e escolas de inglês aqui, então, eu posso ir para o Canadá e fazer uma pós-graduação nessa área, fiz letras no Brasil, posso fazer, quero ser professor, tem espaço para ser professor no Canadá, etc? Explica um pouco mais sobre isso. Acho que é ótimo, nem foi combinado, eu adoro, eu sou professora, né, formada em português e inglês, então, eu adoro esse programa, porque justamente isso, né, é para esse público que quer dar aula, mas esse nomezinho ali de Intercultural Competence faz toda uma diferença, porque o objetivo do programa não é só dar aula, o Canadá tem essa, tem essa receptividade, né, de imigrantes, aí vem gente do mundo inteiro, então, você tem que desenvolver essa competência e não é todo mundo que tem para lidar com grupos, então, os newcomers, para adaptar, tem projetos, tem empresas, tem ONGs, que cuidam dessa parte, né, de gerir os newcomers e refugiados também, então, você vai estar trabalhando para gerir esses grupos e é uma oportunidade única que realmente precisa ter esse tipo de profissional qualificado para gerir esses newcomers e tem muito disso em Lono, tipo aquela YMCA, né, então, a YMCA tem vários projetos dentro deles para receber, né, newcomers, socializar, projetos de trabalho, de emprego, para eles se inserirem na sociedade, então, pergunta 100% proposital para a gente discutir esse tema que é extremamente importante, né, você mesmo falou, você é formada em letras, português, inglês, inglês, português, tal, você dando aula no Brasil, você está dando aula para brasileiros, então, está dentro daquilo que você nasceu, cresceu, foi criado. É fácil, é fácil, agora vai lá, dá no Canadá, né? Eu explorei essa pergunta justamente para a gente discutir isso, porque imagino que você vem do Brasil com a sua cabeça de professor brasileiro, com a sua dinâmica e o seu jeito de professor brasileiro, mas você vai dar aula aqui no Canadá e você vai trabalhar com pessoas de diversas culturas, nacionalidades, religiões, formas de se vestir, de pensar, de agir, é tanta coisa nova que a gente está lá no Brasil e não sabe exatamente dimensionar isso, mas é tanta coisa nova que você precisa, além de saber ensinar, lecionar, aquilo que você tem ali, a língua ou qualquer outra matéria, você precisa saber como agir, né? Essas nuances, né? Essas nuances entre as culturas, excelente. Exato, fantástico, por isso que eu queria entender melhor se era exatamente isso, então encaixou, né? Perfeito. Ótimo, maravilhoso. E só uma informação, Oi? Diga. É um programa que, ele obviamente, ele encaixa bem para um professor de línguas como você, né? E como outro que a gente tem, mas não necessariamente só para um professor de línguas, qualquer outro professor, né? Isso, qualquer outro professor e também quem quer trabalhar, tipo, a guia turístico, que não quer fazer o, né? Não quer trabalhar como guia turístico, mas quer ajudar grupos, né? De imigrantes no Canadá, tem vários... Toda essa parte também social, né? É isso que é importante que você falou e que tem muita coisa para fazer aqui, receber imigrantes, receber new commerce, receber, né? Pessoas, é muito bacana, show de bola, manda barra. E só uma curiosidade, né? Que tem muito estudante, ou pessoas que têm essa dúvida, ah, mas será que eu vou conseguir dar aula no Canadá? Eu que sou, né? Uma brasileira. Então, eu gosto de contar isso porque quebra todos os paradigmas. Dentro do Fenshaw, a gente tem o English for Academic, Purpose, né? Que é o inglês... O preparatório de inglês acadêmico para quem não tem ainda o nível, né? Para ingressar nesses programas de pós-graduação, de graduação, etc. Então, quem gere, né? A coordenadora desse programa é uma brasileira de Minas, a Daniela. Então, isso é uma prova concreta de que um imigrante, ele pode estar ali coordenando um departamento, dando aula. Então, né? A gente pode até ver algumas barreiras em outros países, né? Ah, só tem nativos. Aulas com nativos, né? Que a gente vê. Mas no Canadá, não. No Canadá, não rola isso. Não rola. Você tem que chegar num nível de conhecimento técnico, né? Para isso, você já ia estudar, etc. Mas as oportunidades existem, sim. É possível ser brasileiro e ser professor de college, de universidade, de escolas. É possível, sim. Não é real o fato de que todo professor é nativo. É nascido no Canadá, e etc. Não. Tem um caminho, tem uma estrada a ser seguida, mas é 100% possível. Não desista desses seus sonhos se você é um professor, uma professora, e gostaria de se estender e trabalhar com isso no Canadá. E esse curso cai como uma luva para você, com certeza. Muito bom. Ele tem um ano de duração. Aí, se o estudante quiser, ah, eu quero fazer mais uma pós-graduação, aí a gente tem outras alternativas para combinar, para fazer aquele dual, né? Perfeito. Show. Bom, então vamos lá. Vamos falar de investimento? Essa parte é extremamente importante para o nosso público no Brasil. Está tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, mas como é que é, né? Quanto que é? Quanto custa? Quanto custa mais ou menos um semestre acadêmico no Fashion? Só contextualizando, que tem estudante, tem clientes aí de vocês que podem estar num nível já de conhecimento lá, né? Até maior mesmo, né? Do mundo, já conhecem tudo, mas tem pessoas que estão assistindo uma primeira sessão informativa agora. Então, o ensino no Canadá é o contrário, né? O estudante ali do ensino básico, do ensino médio, ele tem o acesso gratuito, né? A educação, não paga nada. Quando ele se forma, o doméstico, né, gente? Sim. É o que eu estou falando, o canadense doméstico, ele não tem esse custo. E quando ele se forma, ele precisa, né, se ele for seguir esse caminho de um nível superior, ele precisa arcar com um custo. Então, esse investimento que o estudante doméstico faz, que o canadense faz, ele tem um custo ali, porque o governo subsidia. Então, esse investimento que eu estou colocando aqui para vocês é o custo real de todos os serviços que estão incluídos dentro de um college público, como um financial. Mas o canadense, se você entrar na nossa página do programa, está bem às claras, porque isso não é escondido. Não é segredo para ninguém, né? Não é segredo. A gente tem o custo do canadense, que gira ali em torno de 5, 6 mil, e o custo do internacional, que é o custo cheio, tá? Entre 16 a 18 mil dólares canadenses por ano, tá? Isso aí não tem muito... Ah, mas será que uma pós-graduação, eu vou escolher um certificado que é mais barato do que uma pós? Não tem essa diferenciação. A diferenciação está no teor mesmo do programa. Se aquele programa quer um nível maior de tecnologia, os laboratórios são mais caros e tal. Então, é mais em função disso. Então, vai variando um pouquinho de programa para programa, mas é em torno de 16 a 18 mil dólares canadenses por ano. E lembrando que esse pagamento não é assim à vista, né? De uma vez só. E também não é parceladinho, como a gente vê, infelizmente, aqui no Brasil. Não é mensalidade como no Brasil, né? Então, o estudante vai fazer dois pagamentos. Sempre paga o semestre antes de começar as aulas daquele devido semestre. Isso é interessante. Eu vi ali que você colocou também mais ou menos um custo ali de mil a dois mil com livros. Lembrando que esse valor você não paga para o college. É o quanto você... O college está estimando que você vai gastar comprando livros, mas que você pode comprar livros novos, você pode comprar livros usados, você pode comprar livros de outros alunos que estão se formando. Existe... Isso é uma estimativa. Então, não precisa incluir esse orçamento na aplicação do visto, por exemplo. O governo não quer saber quanto você vai gastar de livros. Ele quer saber quanto é o tuition do curso e quanto mais ou menos é o curso de moradia. Essa moradia que você pôs ali é a moradia do college, é para morar na residência do Fancho, ou você fez uma média da cidade? É muito amplo, né? Porque, assim, a gente tem a residência estudantil dentro do college, que é para estudante que vai sozinho. Então, a residência estudantil ali é dentro do campus, é um quarto pelo ano, né? Que é em torno de oito meses. Fica ali em torno de nove mil e seiscentos esse ano letivo, que é o valor equivalente a um ano de programa. Mas tem estudante que vai dividir quarto com alguém, né? Ou dividir um apartamento, né? Uma casa, um apartamento. Uma casa com alguém. Mas tem estudante que vai com família, por isso que eu coloquei um range ali de dezessete mil por ano. Mas, vamos lá, colocar, assim, valores de referência, mil e quatrocentos dólares, um apartamento de um quarto, né? Dependendo da localização, porque depende, né? Depende de muita coisa. Coisa, né? É. Mas essa é uma média e vai subindo, né? Conforme o padrão da pessoa, número de quartos e tal. Ainda assim, como eu falei, é um custo mais baixo do que um grande centro, né? Compensa, porque o salário, né? A hora paga do Canadá, de Ontário, é a mesma, né? De London, como se você conseguisse um emprego em Toronto, você vai estar sendo pago, né? No mesmo patamar ali. Sim. Então, o salário é igual, né? Em termos de recebimento ali, mas o seu custo vai diminuir. Então, acho que ainda é uma vantagem. Os estudantes ainda escolhem fechal por conta dessa localização. Tem que se organizar com antecedência, tem, tá? Tem que se organizar com antecedência, porque se chegar, assim, de paraquedar, eu quero, cheguei, agora eu vou... Não vai encontrar, porque tem demanda na cidade. Então, tem que se organizar com certa antecedência. A gente tem a residência estudantil, a gente pode dar tudo o passo a passo de como que faz para se matricular na nossa residência. Mas essa é uma ideia, né? Para o estudante desse. Sim, sem dúvida. Esse documento está dentro do que ele consegue arcar. Legal. E dos serviços que você diz ali que está incluso, né? Vários serviços são muito... São básicos, tradicionais, que estão em todos os colis. Mas esse passe de ônibus que você está dizendo aqui não é uma coisa comum, pelo menos nos colis de Toronto, por exemplo, né? Isso é uma vantagem, mais uma vantagem, né? Para ir para Londo. É, porque Toronto são várias linhas, né? Várias regiões, e aí... Tem metrô, tem ônibus, tem trem. E aí, o que acontece? Como o London tem o sistema de transporte principal é o ônibus, né? Não tem metrô em London, mas o ônibus funciona bem na cidade toda. Então, a gente, dentro desse valor da tuition, mais ou menos, ele está embutido, né? No nosso site tem a tuition e logo embaixo do site tem o custo com o seguro de saúde e o dental plan, que é obrigatório para o estudante internacional precisa estar coberto. Então, é em torno de 1.200 dólares canadenses por ano e o passe de ônibus que, por ano, ilimitado subir e descer do ônibus é em torno de 250, 200 e 300 dólares canadenses. Por ano? Por ano, é. Mas isso vai estar dentro desse valor ali, no final das contas, entre 16 e 18 mil dólares canadenses por ano. Perfeito. Mas vai estar em custo. Ele não precisa se preocupar com isso. O seguro fica valendo 30 dias antes do primeiro dia de aula. Ele já tem a cobertura. Tem estudante que pergunta. Tem muito que vai sozinho, né? Começando a vida e tal, jovens. E tem estudante já com família, com filhos e tal. Então, o bacana é que você pode incluir familiares nesse seguro a um custo, né? Para isso. Mas você tem essa possibilidade de colocar também a família depois que você chega e eles vão ter o mesmo seguro que você. a gente busca o estudante no aeroporto de Toronto, tá? Todos os nossos estudantes que chegam sozinhos, eles têm esse serviço gratuitamente. A gente, né, utiliza algumas empresas parceiras. Então, a gente busca o estudante, traz para London e aquele estudante que vai com pet, que é muito comum, né, Eduardo? Estudante com pet, né, que quer levar um cachorrinho ou um gato, que seja. Ou então, aquele estudante que vai com família, com filhos, aí a gente dá um crédito no valor de 100 dólares canadenses para ele utilizar um desses serviços. Então, toda a nossa equipe também dá esse suporte, explica direitinho como é que faz. Então, mas esse é um serviço gratuito que a gente oferece. Fantástico. Muito bom, muito bom. Uma vantagem extra. E a gente sabe, para quem está tomando essa atitude de mudar de vida, mudar do Brasil, investimento é muito alto, e etc. tudo que puder contemplar e tudo que puder somar é muito bem-vindo, né? Eu acho excelente a iniciativa de vocês, com certeza. Aí está incluso também esses laboratórios, né? E esses laboratórios, quando eu digo assim, tem os laboratórios que os estudantes podem utilizar para eles fazerem os trabalhos, as pesquisas e tal, e tem os próprios laboratórios que, como eu falei, há um estúdio de audiovisual, né? É uma mega infraestrutura, né? E todos eles, todas as nossas áreas de estudo, todos esses laboratórios, eles estão nesse nível, né? De equipamento, né? De tecnologia, seja ali na carpintaria, seja de welding, né? Eu estava conversando com um estudante, ele está maravilhado, que agora o welding é 3D, e aí simula como se fosse uma coisa real mesmo, sem precisar se queimar. Então, assim, é tudo realmente, né? Ah, é uma tuition cara? Não, mas tem todo o retorno, né? Tem todo o retorno. E como a gente está aqui para sempre traduzir e situar quem está nos vendo, nos ouvindo, o welding que a Débora acabou de citar, nada mais é do que soldagem. Isso. É uma profissão extremamente em alta no Canadá, ganha-se muito bem, e às vezes no Brasil a gente nem valoriza tanto. Soldagem industrial, né? Então você pode ir para o fashion estudar o welding, que é soldagem, aprender a soldar, trabalhar com solda e etc. Vai fazer um programa de dois anos, vai para trabalhar na indústria, que é lotada de vagas de emprego nessa obra, nessa área de soldagem industrial, metalurgia e etc. e aí é esse diferencial, você entra num 3D, começa a praticar, vai tendo jeito, depois você vai, obviamente, pôr a mão na massa mesmo. Putz, que legal, que infraestrutura bacana. E nosso laboratório está novinho também, a gente recebeu um investimento ali altíssimo, né? E colocou ele top de linha e os estudantes realmente estão aproveitando porque as oportunidades elas existem, né? Todas essas empresas chegando, construção civil, as indústrias. Então, o emprego nessa área está bem propício. Tem que haver a identificação com essa área, mas quem tiver interesse é uma área muito promissora, né? De alto ganho. Maravilhoso. E de PR, né? Também é o tal, é o skillet worker, né? É. Alta demanda, excelente, muito bom. O que mais? O que mais você preparou para a gente? Está muito bom o nosso bate-papo. Está levando muito conteúdo bom, de qualidade, muita informação bacana para quem está nos vendo, nos ouvindo. Você vai pontuando também, você vai pontuando o que você sabe também está nessa ponta daí, né? Do que os estudantes têm interesse, quais são as demandas também. Dúvidas que passam na cabeça. Essa ideia aqui é a gente comunicar em português bem bacana com ele para que você faça um entendimento, né? Às vezes, eu vou lá navegar no site do Código e aqui você falou que está em inglês, lê uma coisa, mas às vezes não entende direito. A gente está aqui para isso, para facilitar a vida de cada um. Então, quer saber mais sobre o College, entre em contato com a Evisa, marque uma consulta comigo, com o meu time educacional, a gente está extremamente preparado. Quer conversar com a Débora? A gente faz o meio de campo, a gente agenda uma reunião a nós três, a Débora também está totalmente com a equipe dela à disposição para bater um papo com vocês. Vamos tirar o seu plano Canadá do papel e vamos fazer do Canadá a sua casa, né, Débora? Exatamente. Eu acho que informação nunca é demais, né, eu acho que o objetivo é esse. E a gente quer... Acho que tem uma coisa que os estudantes gostam muito de saber, as pessoas que estão interessadas gostam muito de saber, é a empregabilidade da região, né, onde procurar emprego, qual a indústria da região, quais são os comércios da região, o que você tem preparado para nós para responder essas perguntas e a gente conversar sobre isso. Não, essa é a cereja do bolo, ó, olha aqui, ó, é a última slide. Deixa eu terminar só essa... Oh, maravilha! ...itens, que eu acho que é de suma importância por conta do investimento que é alto, para o estudante entender quais são os serviços. E essa parte de serviços no campus, eu tento desmistificar na ideia de que, ah, eu vou para o Canadá, vou dar aula para casa, dar aula para casa, ou vou explorar a cidade, ótimo, tem que explorar a cidade e tal, mas tem tanta coisa dentro do campus que eles não têm noção, porque às vezes não tem nem oportunidade deles pararem e a gente conversar sobre isso, mas nessas orientações pré-embarque que a gente faz com todos os estudantes, todos eles ficam maravilhados de saber a quantidade de serviço que eles têm acesso. Então, eu queria pontuar aqui algumas coisas do tipo, tem serviço fora da sala de aula, então tem estudante ali que, olha, está estudando, o ritmo, é importante ressaltar que o ritmo de estudo de um colégio público é puxado, não é um cursinho qualquer que você está indo estudar, então é um curso full time, você vai ter ali em média 25 a 30 horas de aula por semana, tem estudante que quer trabalhar e precisa trabalhar durante esse tempo part time, e aí fica um pouco desafiador estudar, entregar os assignments e tal, então a gente tem suporte, então é para, eu acho que é um dos fatores que as pessoas escolhem também o Fensh, tudo isso que a gente está falando, mas esse suporte fora da sala de aula, porque o professor é o primeiro ponto de contato, mas o professor já me explicou de todas as formas e não estou entendendo, então o que você tem fora da sala de aula? Tem ajuda, tem o nosso Learning Library Commons, que é a nossa biblioteca, que é um espaço de convivência, que eu até botei aqui a foto, ali, essa é uma área recente que a gente reformulou agora, que é um formato de uma tartaruga, porque essa história do Canadá, com os indígenas, da gente acolher todas as nacionalidades e todas as etnias, isso é muito real dentro do Fensh. Então a gente traz esse senso de acolhimento e a gente montou esse espaço para realmente representar essa parte dos indígenas. Então esse espaço, ele é muito acolhedor no sentido, o estudante vai poder ter acesso ali, ah, eu estou dentro daquele programa, por exemplo, do Health System, aquela pós-graduação, que eu estava falando que os estudantes de repente vão ter alguma dificuldade, porque é da área da saúde, mas não entende muito bem de tecnologia. A gente tem, fora da sala de aula no Learning Library Commons, apoio para a área de tecnologia, ah, eu preciso saber como é que eu faço pesquisas e não sei fazer uma pesquisa da forma adequada, porque o caminho é imenso, é vasto, como é que eu faço uma pesquisa adequada? Então tem pessoas ali disponíveis, outro staff, fora da sala de aula para te ajudar, tem pessoas ali para te ajudar com writing skills. Sim, é extremamente importante isso, né? Não tem gente que fala assim, ah, eu apresentei o meu IELTS, meu Duolingo, fiz o PEPF, mas ainda sinto que tem aula de inglês, tem brasileira que me pergunta, tem aula de inglês? Não tem aula de inglês, porque a gente realmente parte do princípio que se você entregou o teste, você já está apto, mas a gente tem recursos que você pode trabalhar, o writing skills é um deles, entendeu? Então você tem que buscar quais são essas possibilidades, quais são as suas dificuldades e saber o que que tem a oferecer, tem aula de matemática fora da sala de aula, tem o peer tutoring, que são estudantes de níveis avançados, ajudando estudantes com a mesma dificuldade dentro daquela área que ele está, APA, que é aquela citação, né? A gente tem o academic integrity dentro do campus para o estudante realmente fazer um trabalho dentro das normas ABNT, sem plágio, etc. Mas até isso às vezes é uma dificuldade para o estudante, mas será que esse trabalho que eu estou fazendo está dentro das normas? Será que eu vou se interpretar de forma porque eu faltei ou não coloquei aqui a informação? Então marca um horário, vai lá se informar sobre a APA, então tem suporte para tudo que você precisar. College é completo, college é completo. Então, e o Wellness Center, que é a parte de lazer social, academia, o pessoal adora academia, e aí não gosto de academia, não sou do esporte. Aí tem simulador de golfe, tem quadra de squash, tem aparelho de escalada, aí tem aquela parte que a gente estava falando no início, de praticar esporte mesmo, de você fazer parte de ligas, ligas de ontário, ligas nacionais, se você quiser... Representar o college, ser um atleta, jogar, tem opções, bastante. E tem bolsa, viu, para isso, várias bolsas, inclusive esse assunto de bolsa, que é uma dúvida comum, né? É, isso é muito bom, você trocou nesse assunto. Quais são as bolsas que o college oferece para os internacionais? Então, dentro do Fenchel, quando o estudante já começa, a gente tem um portal do estudante, que é o Fenchel Online, e ali tem todos esses serviços, ah, eu quero, eu não quero ir agora lá na biblioteca, mas eu quero marcar esse meu peer tutoring com alguém, para tirar a minha dúvida, você já deixa agendado, aí você, olha, deixa eu ver aqui quais são as oportunidades de bolsa que tem, aí se você entra nessa área, tem uma infinidade de bolsas, uma lista com o que varia, de 500 a 2 a 3 mil dólares canadenses por intake, mas em geral, eu já aviso. O que que avalia? Cada uma tem o seu critério, tem algumas que estão abertas para um determinado programa, tem outras que um determinado perfil, mas em geral é, o rendimento, a performance do estudante, então tem que ter um GPA, né? Alto. Alto. Bom. Bom. E o envolvimento com a comunidade do college. O Fenchel, dentro do Fenchel, a gente tem emprego, né? Nós somos, somos uma grande empresa, na realidade, são mais de 2 mil, 500, né? Staff ali, seja part-time, full-time. Então, a gente tem oportunidades dentro do campus que são full-time, part-time, tem voluntariado, tem de tudo. Então, se você demonstrar que você teve algum envolvimento com o campus também, com a comunidade, ajuda bastante, né? Porque isso mostra, né? Aspectos de liderança e tal, cooperatividade com equipe. Então, existem essas bolsas, tá? Mas sempre naquele intuito de ajudar, aí qualquer ajuda já resolve. Qualquer ajuda, ajuda. É muito bom. Redundante, mas excelente. Fantástico. E o wellness center... Cereja do bolo. A cereja do bolo. Vamos lá, as oportunidades. Então, o que eu trago aqui? É uma região que tem emprego, tá? O Fensha, o nosso papel número um é realmente preparar o estudante, não é nosso? A gente tem um desses serviços que eu estava mencionando é o nosso departamento de carreira. Então, departamento de carreira, você não vai cair de paraquedas ali, tipo, acabei, agora eu tenho que me preparar. Não, você vai sendo preparado desde antes do primeiro dia que é o Fensha Works, por exemplo, que é uma atividade um dia que a gente reúne todos esses consultores para realmente dar uma chuva de informações para os estudantes de como é o mercado de trabalho lá em Londres, de que forma eles podem se preparar. Então, a gente realmente prepara os estudantes, as nossas taxas, nós somos avaliados, todos os colleges são avaliados, que são os KPIs, com essa taxa de empregabilidade depois de formado, dentro de seis meses. Então, a gente está sempre com a média acima da província, 86,7%. No auge da pandemia, ali, a gente estava com altas taxas, também. Então, as nossas taxas estão sempre acima da província. A gente tem os programas que são co-op. O que é o co-op? Eu acho que você deve esbarrar muito com essa dúvida. Conta aí um pouco, Eduardo, não tem gente que, ah, eu só quero um programa que é co-op. Não tem co-op, não tem co-op. Co-op é opcional, co-op é obrigatório. Tem muita dúvida em torno do co-op, que não é uma coisa tão comum no Brasil do formato que no Canadá é, né? É. E esse vocabulário também de co-op, às vezes, está muito linkado com o college privado e as pessoas têm uma confusão com isso. Mas o co-op é um estágio, aqui na maioria das vezes, ele é remunerado e ele faz parte já da grade curricular de alguns programas. Digamos, a gente tem 220, 71 tem co-op. Ah, mas se eu não escolher o que tem co-op, será que eu vou ser bem-sucedida? Vai. porque a gente tem uma assinatura que é o nosso, como é que é o nome, gente? O Silex, que é uma Signature Learning Innovative, que a gente fez tipo um redesenhamento de todos os nossos currículos cerca de três anos atrás para que, e a gente conversou, né? O Fenchel conversou com todos os empregadores, né? um grande número de empregadores ali naquela região para saber quais eram as habilidades do futuro, que todos os profissionais formados, eles precisam ter, precisariam ter. Então, a gente fez um remodelamento de todo o nosso currículo, de todos os programas para que eles tenham essas habilidades e que eles terminem os programas já preparados com as expectativas desses profissionais que estão lá, dessas empresas. Então, a gente, tem programa que tem co-op, mas tem outros componentes que não são co-op necessariamente. Por exemplo, Internship, que é um estágio não remunerado, mas o estudante vai ter ali algumas horas, às vezes, são 12 semanas de estágio. A gente também tem ali Mentorship, que é programa de mentoria. A gente também tem projetos, Capstone Projects, inseridos no último estágio, no último level do programa. E esses projetos o estudante pode utilizar porque são casos reais de empresas que estão acontecendo ali em London. Então, você pode utilizar isso e quando você for fazer uma entrevista com algum empregador, não, durante o tempo daqui que eu estou no meu college, a gente resolveu esse e esse problema, a gente teve um projeto relacionado a uma dificuldade que a empresa X estava passando. Então, são programas hands-on. É bom fazer o co-op? É, excelente. Mas, tem programas que não tem o co-op, porque foi todo... Tem outras coisas, né? Tem outras coisas. E o que a gente tem, assim, além dessas iniciativas do departamento de carreira, a gente tem uma postagem diária no nosso painel de vagas, tá? Essa parceria que o departamento de carreira tem com os empregadores de locais, ela é muito ativa e é, assim, diária para saber quais... E, às vezes, eles mesmos vêm para saber, olha, eu preciso de estudante para determinada... Até as empresas que vão chegar, o Trudeau estava agora em São Tomas, né? Que é nessa cidade vizinha, onde a gente tem um campus, e foi feito um anúncio de que a primeira fábrica da Volkswagen para bateria de carros elétricos vai ser instalada ali em São Tomas. Isso vai gerar mais de 7 mil empregos indiretos. Já foi uma estimativa feita, um forecast. Então, quando vem uma licitação dessa, isso tudo já está mapeado em termos de, olha, será que aquela região vai conseguir atender essa demanda? Entendeu? Então, assim, é tudo interligado, como a gente já estava falando antes. Maravilhoso. Essa é uma das coisas que me apanxonam pelo Canadá, essa ligação que todos os departamentos têm, né? O college com o governo local, com o governo provincial, com o governo federal, pensando que daqui dois anos a gente lança uma fábrica, então tem que estar tudo preparado para quando a fábrica estiver rodando, os cursos que vai preparar os profissionais que vão trabalhar naquela fábrica, os cursos que vão atualizar, a infraestrutura local, isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, eu coloquei aqui, Eduardo, o site da... para as pessoas checarem quando tiverem oportunidade no Google, coloquem London, Economic Development Corporation, que é um site, uma corporação responsável por fazer um mapeamento, né, de todos os setores econômicos da região para atrair novos investidores, né, para Londres. Então, eles têm mapeados todas as empresas que estão em London, ali, esse número, né, é recente, 14 empresas, tem muitas empresas de pequeno porte, de médio, e empresas também de grande porte. Então, não fiquem só ficcionados, eu coloquei as logomarcas, basicamente, empresas que são as maiores ou que os brasileiros conhecem, mas não fiquem ficcionados, né, que olha só, onde tem as grandes empresas, né, as grandes empresas contratam, a Amazon previsão de contratar 2 mil funcionários, a Canada Life é uma das maiores, aí tem a IBM lá também em London, tem a Maple Leaf que abriu agora uma fábrica, está construindo uma fábrica ali de processamento de alimentos sadia, né, do Canadá também, mas as pequenas empresas também contratam muito e a possibilidade de você crescer junto com essas empresas, né. Excelente, fantástico, maravilhoso, só a empresa de renome, dessas que você pôs aí, acho que a maioria no Brasil conhece, tem, eles têm offices, trabalham com o Brasil ou alguém, a gente já viu em algum lugar, fantástico, estrutura fenomenal, excelente bate-papo, excelente college, excelente opção, estou muito feliz com o nosso bate-papo de hoje, acho que a gente levou muita qualidade, muita informação precisa, de fácil entendimento para quem está nos vendo, nos ouvindo. Obrigada, eu queria agradecer em nome do Fenchel College, né, que a gente aqui é uma equipe, então agradeço bastante essa oportunidade, a Evisa é uma empresa que realmente, né, está por dentro de todos os nossos processos, a gente mantém contato diariamente, né, sobre nossos estudantes e as novidades, né, do mercado, do que está acontecendo em London, de programas novos que estão se abrindo, então isso é muito importante. Bom, Débora, muito feliz com esse nosso bate-papo, acho que a gente levou muito conteúdo bacana para quem está nos vendo, nos ouvindo. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo do Fenchel College em Ontário, se vocês quiserem se informar mais, saber mais sobre estudar no Fenchel, morar e estudar em London, entre em contato conosco. Recentemente, eu recebi um e-mail da Débora dizendo que a gente era uma das top agências dele, isso me fez muito feliz, fez a Evisa ficar muito feliz, eles convidaram a gente para um momento exclusivo com os top agentes dele, a gente vai estar lá, em breve vocês vão ver imagens, vídeos e fotos desse aí, mostra que a gente está no caminho certo de fortalecer a parceria e trabalhar em prol do estudante, do nosso cliente. Eu gosto de dizer que nós não somos uma agência que vende um curso simples assim, a gente é uma agência que está trabalhando com a pessoa num projeto de vida dela para trazê-la para o Canadá, onde estudar é uma etapa do projeto, então ter uma escola de qualidade, um parceiro de qualidade, mas cuidar do processo de visto, cuidar da aprovação, se importar com esse processo, estar preparando e estar preparado para o pós, visto aprovado, que é ele começar a vida dele no Canadá e ter um college que datou essa infraestrutura faz com que nós da Evisa consiga ter muita tranquilidade e indicar. Vai para London, vai para o Fenchel que você vai estar super bem atendido graças a todo esse trabalho excelente que vocês estão fazendo, muito bom, muito obrigado pelo bate-papo, pela participação, contem sempre conosco aqui na Evisa e é isso. Obrigada, então, vejo vocês, futuros estudantes do Fenchel no campus em breve e estou à disposição também para a gente marcar um bate-papo junto com a Evisa, empresa que nós confiamos bastante, que estão sempre alinhadas aqui com os nossos processos. Obrigada, imagina, eu que te agradeço, quem está nos vendo, nos ouvindo, curta, compartilhe, mande para pessoas que estão interessadas no Canadá, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do Evisa Presents, um grande abraço, pessoal, até mais. Tchau, tchau.